Todo mundo, quando começa a colecionar, tem na cabeça a ideia, o objetivo geral de que vai ter todos os discos do mundo, que vai ter uma coleção imensa, que vai conseguir encontrar tudo aquilo que sempre sonhou na sua vida, na sua meta como colecionador. Só que as coisas não são bem assim. Uma coleção, ela precisa ter foco, ela precisa ter objetivos, senão ela se transforma de modo geral apenas em um acumulado de discos e não uma coleção propriamente dita. É claro que cada coleção, cada colecionador tem os seus objetivos, as suas metas e o seu próprio foco. Tem gente que coleciona apenas artigos de uma banda, tem gente que coleciona diferentes versões de um mesmo álbum, tem gente que coleciona um estilo específico, tem gente que coleciona o catálogo de um selo, de uma gravadora, tem gente que coleciona estilos diferentes. A minha coleção é formada por estilos e bandas. Eu gosto de rock clássico, gosto de metal, gosto jazz, blues e gosto de rock nacional, algumas coisas de pop. E entre as bandas, eu gosto de Iron Maiden, gosto de Black Sabbath, Whitesnake, gosto de Fleetwood Mac, gosto de ACDC, gosto de Angra e outras bandas. Aqui na minha sala tem quatro estantes, essas duas que estão atrás de mim, tem as bandas, digamos, que eu coleciono com mais afinco. Então aqui atrás, tem discos do ACDC, do Angra, do Black Sabbath e seus congêneres, do The Purple, do The Theater, Pink Floyd, tem Harry Clapton, tem Fleetwood Mac, tem Guns N' Roses, Halloween, Harry Clapton, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, New Young, Iron Maiden, obviamente, Rolling Stones e U2, Rebel Suns, Hush, Sepultura, Aziz Top, The Rua, algumas coisas de jazz e blues aqui do lado. Banda que mais tem o itens é o Iron Maiden, são quase 100 CDs diferentes, seguido por U2 e Cid C, que são 30 e tantos itens. O que eu quero comentar com isso? Eu nunca fui um cara de sair na rua atrás, por exemplo, sair comprar discos, ir atrás de uma loja de discos, eu gosto de comprar em lojas na rua, não na internet, enfim. Mas eu nunca fui um cara de sair com uma lista pré-definida. Eu nunca saí com álbuns que eu estou procurando, porém, sempre com bandas que eu estou procurando na minha cabeça. Se você não tiver um foco na sua coleção, você acaba não construindo esses acervos, você acaba pegando um item aqui, um item a colar, outro ali, ali, ali. Quando você vê, você tem só discos picados de acervos muito longos. É claro que um colecionador, mesmo que uma banda lance discos não tão bons assim, ele vai fazer questão de ter, porque ele quer ter o acervo completo, mesmo que ele ache e ele entenda, e é absolutamente normal que uma banda tenha altos e baixos, principalmente bandas com uma trajetória muito longa. Então, é evidente que um colecionador de discos, por exemplo, ele vai procurar os álbuns mais perimentais do New Yang na década de 1980, se ele coleciona New Yang. Ele, evidentemente, falando aqui de heavy metal, que é o que o pessoal mais ouve, o pessoal que assiste o canal mais ouve, é evidente que um cara que coleciona Metallica, ele vai ter o San Anger e o Lulu. Um cara que coleciona Iron Man, ele vai ter o Virtual Eleven. São discos que, mesmo que não sejam tão bons quanto os restantes, são álbuns que contam a história da banda, que contam momentos ali, recortes de um momento em que a banda experimentou, às vezes acertou, às vezes não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, pra você construir uma coleção, na minha experiência, assim, pra ter uma coleção legal, você precisa ter objetivos. E os objetivos podem ser completar psicografias, pode ser ter um acervo que cubra os mais variados gêneros do heavy metal, pode ser completar os álbuns clássicos de um determinado momento, por exemplo, do rock brasileiro dos anos 80. Enfim, cada um tem o seu objetivo. O meu, no momento, é completar as discografias que não estão completas na minha coleção. Foi perceber que eu tinha muitos itens que eu não ouvia ao longo dos anos por receber de gravadoras, ou porque eu comprei e ouvi logo que eu comprei depois nunca mais ouvi. Então é isso, eu dei uma limpada na minha coleção e o foco dela agora está em completar acervos. No meu caso, é esse o meu foco no momento, mas, como eu já disse várias vezes nesse vídeo, cada colecionador tem o seu. Tem gente que só coleciona Iron Man e a coleção fica maravilhosa. Tem gente que só coleciona itens de um selo específico, tipo o Impulse, que foi fundamental para o Jazz, a coleção também fica maravilhosa. Tem gente que só coleciona MPB, a coleção é linda, tem gente que só tem acervos de Jazz, a coleção é linda, cada coleção tem a sua beleza, o seu valor e o seu foco. Então, a minha dica é, descubra o foco da sua coleção, descubra o que você quer ter e vamos lá, vamos continuar amando a música e a mídia física. Tem gente que não compra mais CDs e LPs hoje em dia, mas faz parte, o canal aqui segue valorizando a mídia física porque é o modo como eu me relacionei com a música a minha vida inteira. Diz aí nos comentários qual o foco da sua coleção, estou curioso para saber. Valeu, acesse colectorzum.com.br, nossa campanha de financiamento coletivo está no Apoia-se, você pode apoiar. Valeu e até o nosso próximo encontro.